Olá, estudantes da EJA, estágio 4. Que bom estar aqui com vocês de novo. Eu sou a professora Simone. Eu vou acompanhar vocês hoje numa aula de revisão do eixo gerador meio ambiente diversidade. Nessa aula de revisão, eu vou relembrar a vocês os assuntos que nós estudamos, vamos revisitar alguns conceitos sobre essa temática do meio ambiente e da diversidade, principalmente relacionado à disciplina de história. Afinal de contas, essa é uma aula de história, apesar de ter esse diálogo interdisciplinar com as ciências, com a biologia, com a geografia, em alguns casos também. E eu trouxe para vocês algumas questões da prova do ENSEJA, de 2017, 2018, 2019 e 2020, para vocês verem como que essa temática é abordada nessa avaliação. Então, nessa aula, a gente vai resolver também algumas questões da prova do ENSEJA e de alguns concursos vestibulares, só para vocês irem se familiarizando de como vocês podem ser abordados nas avaliações que vocês vão fazer daqui para frente com esse tema meio ambiente e diversidade. É importante também destacar para vocês que ao trazer uma abordagem histórica sobre essa temática, vocês estão ampliando o conhecimento de vocês e muitas dessas avaliações institucionais exigem que vocês tenham domínio de vários temas para produção de texto, no caso de redação. Então, essa aula também fica com esse movimento para vocês ampliarem aí os seus conhecimentos e poder fazer também produção textual. Mas vamos então relembrar o que foi que a gente estudou no Eixo Meio Ambiente e Diversidade. A nossa primeira aula desse tema, a gente fez uma abordagem sobre a história e o meio ambiente. O que é que a disciplina história entende por meio ambiente? E aí vocês viram que são as várias maneiras que nós, seres humanos, temos de nos relacionar com a natureza, transformando ela. E aí eu fui trazendo para vocês algumas abordagens de nossos vários períodos históricos, enquanto seres humanos e espécie dominante no planeta. E todas as técnicas e tecnologias, ou pelo menos as principais delas, nessa questão de como a gente interfere nessa natureza. E aí, então, transforma essa natureza em esse meio ambiente, que é o local onde a gente vive. Falamos também um pouco da relação meio ambiente e sociedade. Afinal de contas, na medida em que nós, seres humanos, interferimos na natureza, alterando as paisagens, modificando elas, a gente também está fazendo esse movimento enquanto sociedade. Então, a gente trabalhou também essa relação indivíduo, sociedade, meio ambiente, natureza. Uma das coisas que eu chamei a atenção de vocês é a diferença entre natureza e meio ambiente. Sendo a natureza pensada como aquele estado natural, aquela paisagem, por exemplo, que não sofreu uma interferência humana. O que é muito difícil, tendo em vista o nosso processo evolutivo na história. E aí vocês podem ter observado que, na verdade, hoje a gente tem muito mais meio ambiente do que natureza. E esse meio ambiente, ele vem sofrendo com as ações humanas, no sentido de que a poluição, e aí a gente falou um pouco da questão da sustentabilidade, que para reduzir os impactos ambientais, a gente precisa dos três R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, essa é mais ou menos hoje a proposta ambiental, uma proposta mais sustentável. E para isso eu trouxe para vocês alguns conhecimentos de preservação ambiental a partir dos saberes indígenas e africanos. E aqui eu destaco para vocês o conceito de vida ecológica, que esses dois povos, de uma maneira mais genérica, possuem a respeito da própria relação indivíduo, sociedade e natureza. Afinal de contas, tanto as nações indígenas, como a maior parte dos povos africanos, acreditam na ideia de que nós, enquanto seres, estamos conectados. Então, portanto, cuidar da natureza é também cuidar da vida humana, tendo em vista essa conexão cósmica que acontece entre os diversos seres vivos que habitam o planeta Terra. Falamos também nessas aulas sobre os movimentos e as lideranças ambientais brasileiras. E destacamos a história do Chico Mendes. O Chico Mendes, que foi um sindicalista, ele era seringueiro, considerado um trabalhador da floresta. E, ao perceber a importância da preservação ambiental, ele, então, lidera um movimento no Brasil para a preservação dessa floresta amazônica. E ele é um destaque no mundo, porque ele é um dos primeiros a dizer, olha, a preservação florestal, a preservação ambiental, ela passa pelos saberes e pelos conhecimentos dos povos da floresta, das pessoas que vivem, trabalham e sobrevivem daquilo que a natureza, no caso, a floresta, oferece. Então, o Chico Mendes foi essa a personalidade. E, por conta das ideias dele, ele acabou sendo perseguido por alguns não ambientalistas e sendo assassinado na sua casa. e se tornou, então, esse líder da história e dos movimentos ambientais brasileiros. A gente também falou um pouco sobre a cultura dos povos da floresta. Quem são esses povos da floresta? São os habitantes dela. No caso do Brasil, a gente tem as populações indígenas e temos também os trabalhadores que vivem daquilo que a floresta oferece, do extrativismo, comunidades ribeirinhas, comunidades pesqueiras que estão ao entorno dos rios. Então, são esses os povos da floresta. A gente tem os seringueiros, os castanheiros, que vivem disso, do que o ambiente propõe, e desse cuidado e dessa preservação. E muitos mitos e lendas que formam a história do folclore brasileiro fazem parte dos saberes e dos conhecimentos desses povos das florestas. E aí eu trouxe para vocês, inclusive, a história de alguns desses mitos e dessas lendas. Falamos um pouco do Curupira, do Saci Pererê, falamos um pouco também da Mula Sem Cabeça, da Caipora, da Iara, que é a rainha das águas ou a mãe d'água. Então, esses mitos e essas lendas da floresta são ensinamentos também para a gente pensar a preservação ambiental e os saberes e os conhecimentos populares. Então, aqui eu trago para vocês mais ou menos o que foi que a gente dialogou nessas aulas, pensando aí a história e o meio ambiente, e a sua diversidade. E como é que esses temas são abordados nas avaliações oficiais? No caso, as provas do Enseja, do Enem, de alguns vestibulares, de alguns concursos públicos que cobram essa temática nas suas provas. Eu trouxe essa questão aqui, que é do Enseja de 2020, certo? Ou seja, é uma prova bem recente, foi no ano passado, né? Que dizia, sim, sobre a questão ambiental, tá certo? Vai fazer uma mistura nessa questão de todos esses conceitos que eu expliquei aqui na aula para vocês de revisão. Então, a questão foi a questão de número 45 da prova do Enseja 2020, de história e geografia, e que tem a seguinte temática, né? Estima-se que 18 milhões de toneladas de sedimentos são arrastados anualmente para a calha do rio São Francisco, até o reservatório de Sobradinho. O indicador desse processo acelerado de assoreamento é a condição precária atual de navegabilidade do rio São Francisco. Até mesmo nos trechos ainda navegáveis, a navegação vem sofrendo reveses, sobretudo na entrada do lago de Sobradinho, onde o intenso assoreamento multiplica os bancos de areia. Então, ele está descrevendo nesse texto uma situação que prejudica a navegação, ou seja, o transporte que é feito nesse rio, no leito desse rio. Tanto o transporte de pessoas como de mercadorias, atividade pesqueira. Então, o assoreamento vai criando bancos de areia, e às vezes, quando a navegação passa, acaba ficando encalhada. Então, é desse movimento que o texto está falando. E ele está dizendo aqui que 18 milhões de toneladas de sedimentos são arrastados anualmente para a calha do rio São Francisco até o reservatório do Sobradinho. Então, observe que, inclusive, é um trecho grande. Nesse tipo de questão, vocês precisam dos dois conhecimentos, da história e da geografia. Esses sedimentos que ele está falando aqui são desde galhos de árvores, humus do rio, até mesmo lixo. Então, os sedimentos vêm dessa variedade de objetos. Agora que a gente analisou o texto, vamos ver a pergunta que ele diz. Qual medida vem intensificando o assoreamento destacado no texto? Ou seja, por que o assoreamento vai sendo ampliado? O que está provocando esse assoreamento? Aí ele nos dá as opções. Houve uma melhoria nos solos? Bom, se tivesse tido essa melhoria, o texto não falava que por conta da quantidade de sedimentos vem provocando o aumento do assoreamento. Então, não houve uma melhora aí na qualidade dos solos. Pelo contrário, se está tendo um assoreamento é porque está tendo uma piora na qualidade desse solo aquático que está aí sob o rio São Francisco. A letra B diz assim, a retirada da vegetação pode ser. Na medida que há um desmatamento nas margens dos rios, que há um desmatamento nas margens das lagoas, isso vai provocando com que não haja a proteção original. E daí, portanto, quando chove, arrasta tudo para dentro do rio. Então, pode ser a letra B. Mas antes de a gente confirmar a resposta, a gente precisa analisar as outras opções. Fala aqui na letra C, da privatização dos portos. Observe que no texto não aborda nada sobre portos e nem sobre privatização. Privatização é a venda, a venda de empresas públicas para empresas privadas. E o texto em nenhum momento aborda sobre isso. Então, não é a letra C. Aí fala na letra D da diminuição na mineração. Bom, aí eu preciso saber. Há processos mineradores nas margens do rio São Francisco? Esses processos mineradores, o texto fala alguma coisa sobre ele, de aumento ou de diminuição? Observem que não. O texto para análise fala da navegação e do assoreamento dos solos do rio. E há algum, né? Ele quer saber qual a medida vem intensificando esse assoreamento. Então, portanto, só pode ser a letra B. A retirada da vegetação das margens, dos rios, porque essa vegetação, ela protege naturalmente esse ambiente aquático. Na medida que isso é retirado, então provoca a entrada desses sedimentos, como eu falei para vocês, que vai desde restos de floresta, restos de mara atlântica, até o próprio lixo, que é descartado indevidamente nessas margens e nessas águas do rio São Francisco. Então, portanto, a resposta correta aqui é a letra B. Mas vamos analisar uma outra questão, também da prova do Enseja de 2020, que mistura um pouco dos conhecimentos do eixo meio ambiente e diversidade e do eixo identidade e do eixo território. Inclusive, a gente já viu aqui também como é que essa prova cobra esses conteúdos. Então, ele dá para a gente aqui dois textos para analisar. Então, vamos observar o que cada um desses textos diz. No texto 1, tem assim, a área núcleo da reserva da biosfera da Mata Atlântica, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é monumento nacional tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu significado histórico, paisagístico e cultural. Em seus cercas de 140 hectares, abriga um acervo de valor incalculável para a ciência e a cultura nacionais. Observe que ele está falando de um parque, que o Jardim Botânico é um parque, a céu aberto, natural, que fala de reserva da biosfera da Mata Atlântica. Do que ele está dizendo aqui? de biomas, ambientes ainda talvez naturais, com pouco ou nenhum contato com o ser humano. São reservas que guardam, inclusive, espécies de plantas e animais, alguns deles, inclusive, ameaçados de extinção. Então, é um local de preservação ambiental, mas observe que é um lugar também que faz parte do patrimônio histórico e artístico nacional. Esse Jardim Botânico foi fundado pelo Imperador do Brasil e abriga essas espécies que são típicas da fauna e da flora brasileira. Por isso, o texto fala que tem um valor incalculável para a ciência e para a cultura nacional, para a cultura nacional brasileira. Vamos ver o texto 2 agora, que diz assim, o Museu Histórico Nacional, criado em 1922, surgiu com o objetivo de preservar e divulgar a história nacional. Os dois, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e o Museu Histórico Nacional, observem que guardam memórias da história do nosso país, cada um de um jeito. No caso do Jardim Botânico, guarda e preserva a memória da nossa natureza e do nosso meio ambiente, e o Museu Histórico Nacional, da nossa cultura e da nossa história. Analisados os dois textos, vamos à questão. Apesar de diferentes, as duas instituições mencionadas nos textos propõem-se a, letra A, resguardar a memória do país, é bem óbvio, né? Mas a gente, para ter certeza que é a letra A, precisa investigar as outras alternativas. Então, a letra B diz assim, fortalecer o comércio da cidade. Fala alguma coisa de comércio nesses textos? Observe que não. Fala da preservação, da divulgação da memória, do acervo de valor incalculável, mas não fala da questão de comércio. Então, não é a letra B. A letra C, de novo, né? Privatizar os arquivos de pesquisa. A privatização, como eu estava falando para vocês na questão anterior, é a venda das empresas públicas para as empresas privadas ou de capital aberto. Observe que nenhum dos textos fala sobre isso, né? Sobre vendê-las para outras pessoas que não o Estado brasileiro administrar. Então, não é a letra C, né? E a letra D, ampliar as reservas de florestamento, de reflorestamento. Observe que, apesar do texto 1 falar do Jardim Botânico, ele não está falando que aqui está se reflorestando, né? Está falando do que é que esse jardim guarda. Então, portanto, só pode ser realmente a letra A. Tanto o Jardim Botânico como o Museu Histórico Nacional, eles resguardam a memória do país. Eles contam uma parte da nossa história. Está vendo que não é uma prova difícil, é só uma prova de atenção, né? E que exige de vocês esse conhecimento que a gente foi trabalhando aqui, né? Ao longo desse ano letivo, remoto, virtual, né? Semi-presencial, híbrido, com aulas pela TV. Então, são muitos conhecimentos e aqui vocês estão vendo ele de maneira aplicada. Nessa outra questão, também observe que são dois textos para analisar. dica da pró de história, não é macete, é uma dica, né? De estudo. Quando você vai fazer uma avaliação que ela é precedida de um texto ou de uma imagem, analise o texto e analise essa imagem, porque a resposta, com toda certeza, está nesses dois objetos. Ou no texto, ou na imagem. No caso desse aqui, também são dois textos. Vamos analisar. O texto 1 diz assim, É possível usar o esgoto doméstico tratado para irrigar plantações. A técnica, se feita com controle sanitário e em culturas determinadas, amplia a produtividade, economiza água e evita a contaminação dos rios. Nesse texto aqui, está falando da técnica do reuso. Lembra lá dos três R's. A gente trabalhou isso também falando sobre a nossa pegada pedagógica, a nossa pegada ecológica. O que é que a gente faz para preservar a natureza e o meio ambiente? Então, uma das formas é o reuso das coisas, inclusive da água usada. Então, como é que se reutiliza a água? E aqui ele está falando da técnica da reutilização da água do esgoto doméstico. No texto 2, diz assim, O orçamento participativo é um importante instrumento, pois permite que o cidadão debata e defina os destinos de uma cidade. Nele, a população decide as prioridades de investimento em obras a serem realizadas a cada ano, com os recursos do orçamento da prefeitura. Orçamento, essa palavra está falando de quê, gente? De preços, de pesquisa desses preços, daquilo que eu tenho, financeiramente falando, e do quanto eu posso gastar desse dinheiro que eu tenho. E aí fala disso, orçamento participativo, onde o cidadão, que somos nós, debate e define os destinos de uma cidade, ou seja, como o dinheiro da cidade vai ser investido na própria cidade. Então, o texto está falando sobre a questão dos cuidados que a gente deve ter para priorizar aquilo que é mais necessário. Então, observe, a primeira questão, o primeiro texto está falando da reutilização da água. o segundo texto está falando de como investir corretamente, sobretudo, nas verbas públicas e que nós, cidadãos, podemos ter uma participação na definição desses usos. Aí vem a questão que diz, a comparação entre os trechos identifica uma proposta comum entre eles que propicia a, letra A, a manutenção de uma estrutura democrática. Pode ser isso também, na medida que o cidadão é participante das decisões políticas da sua cidade, tem um pouco, sim. mas observe que essa questão da manutenção da estrutura democrática só está presente no texto 2. O texto 2 fala dessa questão, na medida que o cidadão debate e define o destino de uma cidade, é a manutenção de uma estrutura democrática. Só que a questão pede para comparar os dois textos e observe que no primeiro texto está falando da reutilização do esgoto, da técnica, de como se faz esse processo. Então, não está falando aqui da questão democrática. Portanto, não é a letra A. Letra B, transformação no manejo do cultivo. Manejo de cultivo, gente, é uma expressão que está relacionada à agricultura. Aqui fala que, ao reutilizar o esgoto doméstico, pode-se irrigar plantas, é uma técnica que se feita com cuidado e da maneira correta, melhora, inclusive, essa produtividade e evita até a contaminação dos rios. Isso no texto 1. Mas no texto 2, não. então entra na mesma questão da letra A. Quando você compara os dois textos, a questão da transformação do manejo e do cultivo aparece no texto 1, mas não aparece no texto 2. Letra C, diz assim, ampliação na qualidade de vida. Observe que, ao reutilizar essa água do esgoto doméstico para a plantação, para aumentar a produtividade agrícola, economizar água e evitar a contaminação dos rios, impacta na qualidade de vida dos indivíduos. Da mesma forma que no texto 2, quando ele traz aqui a questão do orçamento participativo, do debate entre os cidadãos, na destinação dos recursos que essa cidade tem, impacta também na ampliação da qualidade de vida. Então, pode ser a letra C. Mas, para a gente confirmar, tem que analisar a letra D. Na letra D, diz que os dois textos, quando a gente compara eles, está falando da consolidação do modelo empresarial. Observe que aqui fala dos usos para todos. Não diz se é empresário, se é poder público. então só pode ser no caso aqui a letra C mesmo. Quando eu faço a comparação do texto 1 com o texto 2, ambos os textos estão falando sobre a ampliação na qualidade de vida. É a proposta comum das duas ações. Tanto do reaproveitamento do esgoto doméstico como do tal orçamento participativo. Eu vou passar aqui para essa questão porque essa questão ela trata das culturas populares, dos saberes populares e como vocês podem ser de repente surpreendidos numa avaliação ao pensar a questão ambiental e a cultura popular que a gente analisou nessas aulas de meio ambiente e diversidade. Eu estou falando dos mitos e lendas das florestas. E aí tem assim, leia o texto. Cidade Invisível, todas as criaturas folclóricas que aparecem na série. As lendas do Brasil agora se espalham pelo mundo. Cidade Invisível estreou entregando ao folclore brasileiro o destaque que tanto merece. Ao longo de sete episódios, somos apresentados a representações de lendas que antes em nosso imaginário só habitavam lá. Por fim, descobrimos que o Curupira se escondeu em plena vista. Nas lendas, ele é o mais ferrenho protetor de nossas florestas. Seus cabelos de fogo e pés virados para trás servem para despistar os caçadores e atraí-los para armadilhas. na série, ele é tido como a entidade mais poderosa e aparece em toda sua glória apenas no confronto final contra o corpo seco. Então, o texto fala de um programa de TV que retrata as lendas e os mitos do folclore brasileiro e observe que no final do texto ele dá um destaque ao Curupira porque nas lendas e no folclore brasileiro ele é conhecido como o protetor das florestas. Ele e sua esposa a Caipora, certo? Analisado e entendido o texto, eis que vem a questão. De acordo com as lendas e mitos do Brasil, o Curupira e a Caipora são originalmente letra A, guardiões das cidades invisíveis que abrigam os elementos míticos da floresta, observe, Cidade Invisível é o nome de um programa de TV, não é uma questão do folclore brasileiro em si, certo? Então, e o texto já destaca aqui, que o Curupira é um protetor, cadê? Um protetor de nossas florestas. Letra B, guardiões e protetores das florestas da ação de caçadores e malfeitores, observe, pelo conhecimento que a gente tem desses saberes populares e pelo que o texto aborda, pode ser a letra B. Para confirmar, vamos ver a letra C e a letra D. Na letra C tem assim, representam mitos e lendas afroindígenas associados ao candomblé. O Curupira e a caipora é tradicionalmente presente nas lendas indígenas brasileiras, certo? Não está associada à religião do candomblé também, não. Letra D, não podem ser considerados como elemento cultural do Brasil pois trata-se de personagens fictícios. Mesmo no texto, ao tratar de um programa de TV, observe que as lendas do Curupira da caipora são muito anteriores a esse programa. Então, mesmo o programa sendo fictício, essas personagens fazem parte da nossa memória e do nosso folclore. Então, portanto, só pode ser a letra B. Nas lendas e mitos do Brasil, o Curupira e a caipora são originalmente guardiões e protetores das nossas florestas e da ação de caçadores e malfeitores. Certo? Então, é dessa forma que as provas do Enseja e as avaliações oficiais cobram de vocês esses conhecimentos que vocês aprenderam no eixo meio ambiente e diversidade. Como sugestão, gente, eu deixo para vocês uma leitura, porque quanto mais vocês leem sobre os temas, vocês vão ampliando o conhecimento de vocês, que é o livrinho O que é ecologia, que é escrito por dois militantes ecológicos e que apresentam para vocês cheios de esperança, de disposição, de luta, o que fazer para preservar a natureza e o meio ambiente e como nós, seres humanos, podemos melhor nos relacionar com a ecologia. Ok? Espero que tenham gostado dessa aula de revisão, das dicas de análise, das avaliações oficiais e a gente se vê na próxima aula. Até, pessoal! Tchau!